Bochechas de Porco Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer bochechas de porco assadas no forno. Para fazer esta receita vou usar os 15 ingredientes. 8 bochechas de porco 800g de batatinhas para assar 1 cebola grande cortada em rodelas meia lua 5 dentes de alho picados 1 raminho de salsa 3 folhas de louro 250 ml de vinho branco 2 colheres de sopa de banha de porco 2 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa de massa de pimentão, de preferência caseira 1 colher de café de pimentão doce Piripiri a gosto Sal Num tabuleiro ou num prato de barro, tempere as bochechas de porco com o alho. Um pouco de sal, tendo em conta que a massa de pimentão caseira já é salgada, a massa de pimentão e o piripiri. Envolva muito bem os temperos com a carne. No fundo do tabuleiro, coloque as folhas de ouro e a salsa. Deixe tomar gosto aproximadamente 1 hora. Tempere as batatas com sal e o pimentão doce. Envolva e misture o azeite. Depois da carne tomar gosto, espalhe a cebola por cima. Envolva com a carne e à volta do prato ou do tabuleiro, espalhe as batatinhas. Verte ao vinho para a tigela onde temperou as batatas e misture tudo. Regue a carne com a mistura do vinho com o tempero. Por fim, coloque a banha por cima. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar entre 1 hora a 1 hora e 15 minutos. A meio do tempo, vira carne. Coloque a carne com a carne e as batatas tostadas e o molho apurado a derretir, e sirva. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Bom tit! E aí 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 Tchau.